Fala compositor, tamo chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial A profissão de compositor vai acabar, solta a vinheta Tamo chegando pra mais um vídeo no canal e eu vou repetir porque eu sou chato mesmo Solta o dedo no like, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aqui embaixo Se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo, toda semana tem vídeo novo E eu queria dizer que eu tô muito feliz com os resultados aqui do canal, tá crescendo bastante A galera tá engajando, os vídeos tão ficando muito massa, vocês tão curtindo o conteúdo e bora pra cima Vamos lá galera, hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial É, vocês já devem ter visto por aí matérias, até mesmo vídeos aqui no YouTube de inteligências artificiais Criando músicas, criando vozes, criando instrumentos, letras, ritmos, estruturas de música E a primeira coisa que eu ouço é, Zé, a nossa profissão tá ameaçada, a composição vai acabar E cara, eu posso te falar com plena certeza que corre o risco de uma boa parcela dos compositores perderem seu emprego E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo A composição é algo que nos últimos anos aumentou muito a proporção Por conta da internet, a acessibilidade que a internet traz pra uma pessoa que tem ali uma facilidade em compor letras E automaticamente, quando eu moro em qualquer lugar do Brasil e através da internet tem acesso a um artista Eu consigo enviar músicas pra ele Então uma hora dessas, pode ser que um cara desse goste de uma música até grave, uma música dessa E aí eu quero falar algumas coisas com vocês aqui, que marca lá na minha cabeça Sobre a inteligência artificial Seguinte, pra compor uma música não é necessário dom Isso aqui eu te afirmo com toda certeza do mundo É porque vocês acham que pra, tipo assim, ó Eu sei compor música e aí eu tenho dom Cara, literalmente não Se eu colocar como compor uma música, uma tarefa de casa pra uma galera do ensino médio Eles vão compor uma música Vai ficar boa ou não é outra história Depende muito da autocrítica das pessoas E aí, por exemplo, vamos supor que na faculdade de música o TCC seja sobre compor uma música O cara vai fazer o que? Vai estudar o que existe e compor uma música Tendo talento ou não pra compor Às vezes ele tá na faculdade de música por outros motivos A gente não sabe Então, vocês tem que parar com essa bobeira de falar Ah, não tem como compor se não tiver dom Tem sim, tem sim Tem como jogar bola se não tiver dom Tem como fazer um monte de coisa se não tiver dom É só você estudar ali o mínimo possível e você consegue O negócio é o seguinte Quem tem dom e estuda é o compositor que se destaca no mercado Não achem que os compositores estourados no mercado Eles só tão lá porque eles são extremamente talentosos Exigem muito estudo de mercado Estudo de temas destacadas São horas e horas ouvindo repertórios, letras, tirando insights E tem os compositores que tem dom, mas não estudam Porque eles acham que isso é o suficiente Ter o dom é suficiente E tem um compositor aqui no meio que não tem dom, mas que estuda muito Os compositores que vão permanecer no mercado são os que tem dom e estudam E os que não tem dom mesmo assim e estudam Eles permanecem Como assim, José? Tem gente no mercado que não tem dom pra composição e é gravado e funciona e tal? Tem Se alguém quiser vir aqui jogar pedra, tranquilo Mas eu tô no mercado há mais de 10 anos E eu já vi gente que você olha assim e fala Pô, essa pessoa aí não tem dom nenhum pra compor Se você fala, solta um violão na mão dela e faz uma música sozinha Ela não vai saber Agora, o estudo que ela trabalha O tanto que ela trabalha, o tanto que ela estuda Pra criar temas Isso não tem a ver com dom O que é um tema? Carreira solo Liberdade provisória É um título É uma ideia Isso aí qualquer ser humano no mundo consegue criar Tanto que ela estuda pra criar temas Pra entender sobre como que tem que ser a estrutura de uma letra comercial Parte A, tal coisa Parte B, tal coisa Refrão, tal coisa Parte C, tal coisa Quantas linhas, estruturas de rima Rimas quebradas Métrica O tanto que ela estuda pra vendas Pra vender composições Tem gente que é assim E essas pessoas tem muito resultado Isso várias Centenas E o que vai acontecer? Chegamos aí na inteligência artificial que compõe músicas Já vimos robô que compõe músicas completas Letra, melodia Até produção musical Então o que vai acontecer? Você que não estuda Você vai conseguir perder pra um robô Sim Então o que eu tô querendo dizer? Que possa ser que num futuro não tão distante Artistas menores que estão sem condição de pagar as vezes uma liberação Vão entrar numa inteligência artificial que vai falar Compõe uma música aí pra mim E mesmo que você aí também aceite liberar sua música de graça pra esse artista Ele ainda vai preferir a do robô Porque o robô vai ter mais embasamento pra compor aquela música Mesmo que o robô sempre vá se basear no que já existe E aí a gente entra em outro ponto O cara que tem dom ou que não tem Que estudam Eles vão trazer pras composições deles ali Autoralidade Então o que que acontece? Na minha opinião A profissão de compositor jamais vai acabar Mas quem é displicente e acha que composição é brincadeira E que o mundo deve algo E que o Gustavo Lima tem que gravar essa música Bosta sua Meu amigo, você vai perder espaço Você vai sumir Não vai existir Uma portinha pra você entrar dentro do mercado O robô vai ganhar de você Agora, todos os outros compositores que entendem que composição é profissão Exige dedicação, estudo, constância, suor, melhor, evolução Esses compositores não tem como perder pro robô Por quê? Porque o robô não tem uma coisa que chama alma Cada um tem a sua própria vivência, experiência de vida O robô não tem a sua experiência de vida Ele não tem um amor que ele viveu tal época Ele não sofreu por tal pessoa específica como você Que vai estudar o mercado Que vai funcionar e entender que composição é profissão Então, o robô ele nunca vai conseguir passar pra uma música o que só você tem Só que você também nunca vai conseguir passar pra uma música o que só você tem Se você não entender o básico da estrutura de músicas Não é só cuspir Ah, hoje eu acordei inspirado e fiz uma música em 5 minutos Ela tá ruim, tá uma bosta Eu garanto Você não estuda, cara Você acha que compor é só vomitar Igual o Manoel Gomes vai lá O cara fala Faz uma música de mesa Aí ele A mesa da minha casa é uma beleza Faz uma música de garrafa Ô, saudade daquela garrafa Isso aí não é composição não, gente Não é Não tô nem falando mal do Manoel Gomes O Manoel Gomes, ele virou um artista no Brasil, né Mas, mas Isso tudo começou E funciona ainda em relação a isso Porque é humor Cadê uma música do Manoel Gomes Gravada pelos artistas O Henrique Juliano O Sean de Avião Vocês tem que entender isso, gente Então, a inteligência artificial jamais vai conseguir ter Que só você tem A experiência e a visão de vida e de mundo Que só você tem Então, na minha opinião A inteligência artificial vem pra acabar Com quem acha que composição é só vomitar a ideia Estar inspirado e ter um primo Que... Não, isso aí vai acabar Vocês vão desaparecer do mundo Já tava passando da hora disso E quem realmente leva a composição a sério Como profissão Estuda Vive aquilo E mesmo que ainda Tenha outro trabalho Outro emprego Outras coisas Mas quer viver de composição E tá vivendo aquele processo ali Essas pessoas Não vão perder nunca pra um robô Porque o robô só vai criar Baseado em coisas que já existem no mundo A gente cria O ser humano cria em coisas que já existem no mundo A partir da minha visão Criar algo novo Então, esse vídeo é um aviso pra você Que acha que compor É sentar e vomitar a sua historinha Que não tem... Que você não sabe o que é sacada Métrica Jogo de palavras Sequências de rimas Quantas linhas tem uma música Quantas estrofes tem cada parte Quantas partes é dividida uma música O que é métrica O que é nuance Dinâmica da melodia Gráfico da melodia O que é pico melódico O que... Se você não sabe nada disso Que eu tô te falando aqui agora E eu te falei 0,0001% do que existe pra compor a música Meu amigo, você não é compositor não Você é um amadorzinho Que vai perder feio pra um robô Então esse é o meu recado pra você A inteligência artificial Vai aniquilar os faladores de plantão Os amadorzinhos que acham que Compor é ter uma facilidade Pra escrever uma música bosta E ainda querer exigir pro mundo Que o Gustavo Lima ouça essa música E mais, reclamar que o mundo é uma panelinha Porque você não consegue o contato do Gustavo Lima E é óbvio que não Mas falar que a composição não tem como entrar Não tem como furar a bolha Sendo que você não faz nada pra isso Você só quer vomitar uma música E quer que o Gustavo Lima venha e bata a linha aí na sua porta Então você merece perder pra um robô Então, se você nesse vídeo Virou a chavinha pra entender Que precisa se profissionalizar, meu amigo Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Um link com um formulário pra você preencher E marcar uma reunião gratuita e individual com a minha equipe Pra você conhecer mais sobre os meus treinamentos Hoje somos a maior comunidade de compositores do Brasil Meus alunos já atingiram três vezes Por três anos seguidos Os últimos três anos no top 1 do Spotify Com a música Coração Cachorro Pipoco E com a música Bombonzinho Mais de 1500 alunos em todo o mundo Mais de 3000 músicas gravadas E mais de 25 artistas nacionais alcançados Meus alunos já foram gravados por Henrique Juliano Gustavo Lima, Isairo Rodolfo Nana Castela, Lua Pereira Xande Avião Mari Fernandes e vários, vários outros Então se você quer saber mais sobre os meus treinamentos Se você quer se profissionalizar E realmente virar a chave da sua carreira Clica no link aqui abaixo na descrição E cai pra dentro E se você gostou do vídeo Solta o dedo no like aí Compartilha esse vídeo pro seu amigo amadorzinho Que tá achando que vai ter resultado só desse jeito aí E manda pra ele Fala cara Tá na hora da gente acordar e mudar de vida Tamo junto Até a próxima gang